Música O Acreano já está pronto para a estreia no Brasil na Copa do Mundo. Faltando apenas dois dias, as ruas já estão enfeitadas e a festa já está preparada, como nos mostra a reportagem de Wesley Moraes. Música Desde 1982, a rua Delmar Pismel se transforma em uma verdadeira cidade. Por aqui já desfilaram e desfilam grandes craques da seleção verde-amarela. Seja no chão, nas paredes ou no alto, tudo lembra a emoção de torcer e vibrar com o Brasil. Nádia é moradora experiente. Ela lembra como tudo começou. De lá para cá nunca mais paramos. Todo jogo do Brasil, quatro, quatro anos, eles se reúem. Cada vez melhor. União. Não existe palavra melhor para definir o sentimento das pessoas que vivem por aqui. Eles fazem vaquinha para comprar o material e ainda ficam responsáveis por deixar a rua desse jeito. Aí a gente sai arrecadando dinheiro para comprar o material, todo mundo se envolve, todo mundo aqui se envolve para pintar. Cada um pinta um pouquinho. É tanto que a gente fez os desenhos, geralmente na frente das casas. Então a casa do lado direito e a casa da frente com a da frente se reúne os dois e vamos pintar. E pensa que acabou? Que nada. A rua está nos retoques finais. Não é à toa que todo esse esforço coletivo já rendeu vários prêmios no concurso realizado pela Associação Comercial. E se depender da Nádia, serão duas vitórias. A da rua mais enfeitada e, claro, o tão esperado Hexa da Seleção Brasileira. Se depender da rua Del Mapes, o Brasil já é Hexa campeão? Meu Deus, com certeza. Se depender da nossa força aqui, já está ganhando há muito tempo. Antes de jogar, ele já está ganhando. O Brasil já é Hexa campeão?